Olá meninas e meninos que acompanham o canal Receita Doce ou Salgada. Sejam bem-vindos! Hoje quero compartilhar com vocês uma super receita que publiquei lá no meu blog de culinária. Receitadoceousalgada.com.br A pizza de sardinha é um clássico dos anos 80 que continua a encantar os paladares até os dias de hoje. Esta receita nostálgica combina o sabor rico das sardinhas enlatadas com ingredientes simples, criando uma explosão de sabores que vai te transportar de volta às décadas passadas. Prepare-se para uma viagem culinária no tempo com esta deliciosa pizza. Ficou curioso? Acessem o site receitadoceousalgada.com.br Te vejo lá!